vamos falar um pouquinho sobre vídeo dentro da rede social porque que a gente deve usar o vídeo dentro da do facebook primeiro facebook ele engaja muito mais ele está dando mais atenção entre aspas para publicações em vídeo tá então quando a gente faz um conteúdo quando a gente cria um conteúdo em vídeo a o próprio código do facebook melhora a nossa entrega melhora a quantidade de impressões daquele conteúdo então ele tem ali já um a mais né já tem ali uma uma vantagem e comparado com fotos links outras coisas que a gente passa dentro do facebook segundo ponto o vídeo ele é mais barato para impulsionar ele é mais barato na hora da gente impulsionar lá no gerenciador de negócios então se a gente faz uma publicação em vídeo eu consegui ele acertar bem a o público os direcionamentos tu vai conseguir ter um anúncio bem mais em conta eu já consegui chegar em anúncios patrocinados de vídeo que o a visualização foi um centavo isso é 100% da do aproveitamento do valor investido então é é muito mais fácil conseguir chegar nesses valores né usando o vídeo do que usando outros recursos que a rede tem outras vantagens de usar vídeo não só a questão do da rede do engajamento do custo mais baixo mas é que ele deixa o conteúdo de uma forma geral a mais dinâmicos aqui vocês podem ver que eu tenho alguns vídeos de capa hoje a capa da contada de não está um vídeo porque a gente não não fez a atualização ainda mas já vai ser atualizado em breve então a gente sempre faz um vídeo até pra foto de capa na foto de capa de evento é vídeo pra que pra ficar o dinâmico o vídeo ele comunica muito melhor ele deixa dinâmico e ele prende muito a atenção das pessoas então não é à toa que o facebook lá no nosso aplicativo do celular tem uma parzinha que a gente clica e a gente só vê vídeos relacionados aos nossos gostos dentro da rede então é por isso que a gente que tem isso né e é uma ótima opção investir em conteúdo em vídeo dentro da rede